Bom dia senhores, tudo certo aí? Pessoal, hoje é domingão, a gente está continuando o plantio lá do milho, né, safrinha E hoje eu vou pegar o avião e vou lá para a fábrica da Valtra, né, em Mogi das Cruzes Então assim, vou dar um pulo ali na roça, que o Rogério está lá com o Moacir plantando Ver se a gente termina aquele lote lá Pessoal, vou ver se está tudo certo lá, se a gente precisa de alguma coisa E daqui a pouco já estou partindo para o aeroporto aí, pegar o bichão dos ares E desembarcar lá em Guarulhos, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês aí toda a nossa viagem aí, lá para conhecer a fábrica A fábrica, provavelmente vai ter uns dois ou três episódios aí, né? Provavelmente vai ter bastante coisa para filmar Então, fica ligado aí nesses próximos vídeos aí, que a gente vai estar recebendo a miniatura também Da Valtra Série S, né, para o sorteio aí do canal E aí eu vou estar informando vocês sobre o sorteio, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Não tem prazo de inscrição, não tem nada disso aí Assim que eu receber a miniatura, que ela estiver na minha mão Que eu realmente puder fazer um compromisso com vocês Aí eu vou estar falando, ó, agora vocês fazem isso, 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 né? Para estar concorrendo E tal dia vai ser o sorteio, tá bom? Então fica tranquilo, que ainda não foi o sorteio Provavelmente vai ser... Depois desse vídeo aqui ainda vai demorar bastante tempo aí Umas duas, três semanas, tá? Então vamos lá na roça agora, que é o que interessa Pessoal, eu vim aqui um pouco mais cedo Eles ainda não tinham chegado, né? O Rogério e o Neumossir Aí eu fui lá no posto buscar combustível Para deixar tudo abastecido, né? A gente vai sair aí, que nem vocês sabem Vai para São Paulo, né? Então tem que deixar tudo certinho aqui Mas aí hoje quem vai se virar aí com o plantio aí É o Moacir e o Rogério Eu não vou... Não vou estar por aqui, não Meus últimos... Últimos instantes aqui, antes de eu viajar Então... Vamos acompanhar eles aí, tirando... O bag Abastecir a plantadeira certinho Colocar a semente E onde você já foi vazou E aí E aí E aí E aí E aí Esses guinchos dessas rodas doidas aí, pessoal É um perigo, hein Tem que tomar muito cuidado com eles Que as rodas viram de uma vez Então sempre com o bag mais baixo, tá Na hora de... Até ele virar as rodas, sabe E quando você tiver com um tratorzinho Simples, igual é o Fordinho ali também Tem que andar sempre com o bag mais baixo Porque ele pode tombar, tá Qualquer jogada que o bag der pro lado Ele puxa o trator e tomba ele Anda sempre quase rastando no chão Hoje ele tá andando até alto com ele Tem que andar quase rastando no chão Pra ele dar estabilidade no trator Tchau, tchau 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 Pessoal, vou encerrando aqui essa parte do vídeo aí E agora a gente vai partir pro aeroporto lá Vamos pegar o avião e vamos lá pra São Paulo Deixar o Rogério plantando aí Volta acho que uns... Dá uns 15 alqueire aqui, uns 14 alqueire Se ele plantar até de tardezinha mesmo, capaz de acabar A plantadeira aqui rende bastante O Moacir vai ficar aí ajudando ele aí E eles que se coce aí agora Que eu vou dar uma passeada Pessoal Tomei um banho lá, me arrumei E agora partiu São Paulo Vou pra cidade vizinha aqui, onde tem o aeroporto E vamos estar pegando o avião lá E descendo lá em Guarulhos lá Pra gente poder pegar já um transbordo lá Um translado, né? Fala Transbordo Transbordo de excesso de peso Então pegar um carro Vai me buscar lá no aeroporto Vai estar levando eu até Mogi das Cruzes E aí amanhã a gente vai estar lá na fábrica da Valtra Conhecendo aí a linha de montagem dos tratores E dos motores também, né? E mais apresentação e comemoração aí Dos 60 anos aí da marca no Brasil, né? Então vamos acelerar o barco aqui Que já já a gente tá montando no avião, hein? Valeu! Pessoal, vamos achar um lugarzinho aqui Pra deixar a caminhoneta Vou deixar ela aqui mais pro fundo Dá pra ver ela A hora que o avião for decolar Já dá pra ver ela Vamos ver se tem alguma vaga aqui A gente tem uma ali mais perto Olha o trator aí, gente Quem disse que no aeroporto não tem trator? Olha ele aí Trator de puxar os aviões aí Podia fazer um vídeo com ele, né? Os caras autorizassem Ele tem rodado de caminhão atrás, ó Não é igual de trator Vamos acionar bem certinho aqui Pra não tomar a vaga dos outros Acho que tem um poste ali, pessoal A hora que bater, escuta, né? Aí, bateu Bateu, tá bom Tá encostado Pessoal, vamos lá fazer o check-in E eu vou vendo aí o que eu posso filmar pra vocês Ou não Se não, só a hora que eu chegar em São Paulo Valeu Pessoal, tô aqui na sala de embarque já Já fiz o check-in Peguei um kibão ali Uma aguinha tônica Já tá quase na hora do almoço Eu não comi nada Pessoal, tem um T7-175 ali, ó Já é um tratorzinho até forte já, né? Ele veio aí pra sucessão da linha TM-135, né? Tinha 135 cavalos Esse daí eu acho que, se eu não me engano Tem 140, 140 alguma coisa Com reserva de torque ele chega a 175 Pessoal, vou comer aqui Já já eu filmei pra vocês embarcando ali E depois só lá em São Paulo Pessoal, vamos embarcar no avião aqui Já já a gente tá lá em São Paulo Vamos lá pro evento da volta Que vocês estão esperando aí Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, já embarcamos já Peguei a janela aqui Vou fazer uns vídeos aí do ar agora Vê se nós achamos os trator trabalhando aí Nas áreas rurais Pessoal, bolo da turbina, digamos Pra quem é acostumado a andar só de trator Pessoal, agora ele vai pegar o embalo pra decolar Pessoal, olha o tamanho da pista Virando no eixo Pessoal, agora eu vou confessar pra vocês Que é a primeira vez que eu viajo de avião Agora deu pressão nas turbinas Agora deu pressão, hein? Pessoal, olha o bicho levantar do chão Agora já subiu já Agora não tem mais volta A sensação é igual da Big Tower lá do Beto Carreto Olha lá, pessoal Mesma coisa É, as coisas vão ficando pequenininha Vamos ver as plantações de soja Olha a sojinha amarelando ali Dá pra ver todas as plantações de soja Não é muito bacana ficar sentado perto da asa, não Ah, bicha, tripida demais É, e tamo subindo Aí o Maringá vai dar umas chicoteadas no negócio aqui Que eu vou falar pra você Olha, acho que as rajadas de vento que ele pega E a hora que flutua o corpo do cara Não sente nada Olha lá as piscinas Olha aí quanta casa com piscina, velho O povo reclamando de dinheiro aí As nuvens, pessoal As nuvens ficam pra baixo de nós, velho Como que a gente é só um grãozinho de areia, né É, manual do operador direto do interior pra capital Como que a gente é só um grãozinho de arroz Gente, agora o negócio ficou alto, hein? Olha as nuvens por cima, pessoal Parece um... Dá até pra andar em cima delas Para a sua segurança, pedimos que permaneça a consciência revelada durante todo o voo Aproveite-lhe a nossa revista e reconhecida com a melhor revista personalizada no Brasil Fique à vontade para levá-la Para que carregassem o momento eletrônico, utilize a falta de energia localizada abaixo ou atendido o seu acento Parece um mar branco, gente Tanta nuvem até hoje E ainda está subindo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, já tá chegando já Já mandou a gente apertar o cinto Pra pousar E olha a curva que ele fez aqui Tá doido, rapaz Chega a dar um peso na cabeça Olha, levantou a asa lá em cima Olha lá, pessoal Parece uma mineradora aqui Água de Tipo decantação De produto Oi Que curva que ele tá fazendo É muito ligeiro, né Com uma hora você tá em São Paulo Olha lá, cheio de gente dentro da piscina Eu acho que pousar deve ser mais ruim do que decolar Uma pedreira lá Ixi, fechou de novo o tempo Quando dá pra ver é melhor do que quando tem nuvem Eu ainda prefiro aqueles bichinhos que andam lá no chão Olha ele baixando os flaps pra frear o avião Diminuiuí a velocidade Diminuiuí a velocidade Chega treme Acho que a primeira vez é mais difícil A segunda piora um pouco Pela altura que ele tá voando aqui Eu acho que já tá chegando É, eu acho que ele já vai aterrissar já Tá 2 metros do chão Chegou Vamos sentir o baque aqui pessoal Da aterrissagem Vamos ver se esse piloto é bom Eita pipo É, aterrissagem é pior do que subir Olha os freio Para, 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 para É, chegamos no São Paulo Pessoal, vou desembarcar e depois a gente volta lá E aí vamos pro hotel E amanhã cedo a gente tá lá na fábrica da Valter Fazendo aí o cobrimento pra vocês aí Do evento de 60 anos da marca no Brasil Pessoal, já cheguei do aeroporto aí Peguei o rapaz aqui que faz o fretamento até o hotel E agora tamo indo lá pro hotel lá Já já a gente tá por lá pra mostrar pra vocês aí Amanhã é o evento aí Pessoal, cheguei aqui no hotel Vamos abrir aqui a porta Reservaram um quarto aqui pra gente Buscar a gente lá no aeroporto Estão Ó a Valter, ó A Valter mandou um Um bilhetinho aqui pra nós Já já a gente vai ler ele aí Vou só acabar de entrar Com as minhas coisas Que não é quase nada também Só trouxe uma malinha Ó que malona grande Bom que nós estamos no nono andar Nós saiu das alturas e vai ficar nas alturas do mesmo jeito Aí, ó Pra ver o mogi das cruzes aí inteirinho É isso aí, pessoal Vou Upar um vídeo aqui Que tá mais antigo E vamos acompanhando aí Pessoal, eu acho que eu vou fazer esse vídeo aqui Separado da viagem, tá E depois eu faço um vídeo Só sobre a visita à fábrica aí Mas bacana Ó a camona de casal Pelo menos não tem que Ficar exprimido na cama de sorteira Aí, pessoal Vamos ler o que a Que a Valter deixou aqui pra gente, ó Alan Olá, Alan Seja bem-vindo Primeiramente agradecemos a sua presença E a disposição Em acompanhar o evento Da comemoração dos Aos 60 anos da Valter no Brasil Esperamos que sua viagem tenha sido confortável E que você tenha uma experiência enriquecedora Qualquer dúvida Não existe E não hesite em nos procurar Bom descanso E por favor nos encontre logo mais Há sete meses Na recepção do hotel Para a ida a jantar Até mais, equipe Valter É isso aí, pessoal Vamos descansar um pouco agora Vou jogar até um chocolatinho aqui também Vamos descansar um pouco E amanhã a gente está lá na fábrica Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Vídeo da viagem aí Até aqui Primeira vez que eu viajei de avião Até hoje só de carro Com ônibus e carreta E nosso meio de locomoção É sempre o trator, né? É o que a gente está mais acostumado Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, hein?